O revezamento da tocha olímpica no Brasil começou e Brasília é a primeira cidade a receber o maior símbolo dos jogos. Os olhares hoje cedo estavam todos voltados para o céu de Brasília. Do azul desse horizonte surgiu o avião com a chama olímpica, escoltado por dois caças da FAB, a Força Aérea Brasileira. O pouso foi às 7h25 da manhã. A chama desceu nas mãos do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman. Do aeroporto, a tocha seguiu para o Palácio do Planalto. Ela traz da Grécia, de Olímpia, um sentimento de união, inclusão e paz. A missão histórica da chama é promover a trégua, convocar a população para os jogos que estão chegando. O Brasil está pronto para realizar a mais bem-sucedida edição dos Jogos Olímpicos. A chama acendeu a pira olímpica e da pira saiu o fogo da primeira tocha em solo brasileiro. A bicampeã olímpica do vôlei, Fabiana Claudino, foi a primeira a conduzir a chama em Brasília. O revezamento percorreu a esplanada dos ministérios e vários pontos turísticos da cidade. É um momento único, né? Muito legal. Eu gostei muito de ver a tocha de perto. A tocha teve até dificuldade para passar por causa do tamanho do público. No meio da multidão, alguns aproveitaram para lembrar o momento político do país. A jogadora de vôlei e campeã olímpica, Paula Pequeno, entrou na catedral com a tocha. O revezamento seguiu com o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, até chegar na ponte JK, por onde desceu de rapel e seguiu de lancha. O rapel foi usado também no estádio Mané Garrincha. De lá, a tocha continuou o percurso de 105 quilômetros por regiões administrativas da cidade. Tem que ir mais, é que dá prestígio à tocha. É uma coisa que a gente não sabe se a gente vai ver mais. Eu mesmo, na minha idade, não vou ver mais no Brasil. Aqui em Taguatinga, uma das regiões mais antigas do DF, uma multidão se aglomerou para acompanhar a passagem da tocha, que foi levada pelo atleta Joaquim Cruz. Ele é medalhista olímpico, nasceu em Taguatinga e promove diversos projetos sociais na região. A minha chama foi acesa aqui em Taguatinga. Eu não vou conseguir falar. Esse é o nosso momento. É o momento do povo brasileiro.